Haja paciência para tanta espera. Mais ou menos uns 20 minutos já aqui. Estou esperando a gente chegar aqui na minha vez e conseguir abastecer o carro, senão está complicado, né? Constrangimento geral aí para todos nós brasileiros. Durante toda a manhã, o corre-corre de consumidores nos postos de combustíveis continuou. Uma fila gigantesca de motoristas que, apesar do transtorno, aprovam o protesto dos caminhoneiros. Para a gente, consumidor, é sempre desvantajoso, né? Porque é a gente que paga o pato. Mas eu apoio a causa. O importante é esse manifesto que os motoristas estão fazendo, né? De caminhões. Eu acho que a população tem que se juntar para parar de abastecer também. Já há registros de desabastecimento em alguns postos da capital. Nos estabelecimentos que nossa equipe visitou, ainda tinha combustível. E com preço mantido em relação ao último reajuste, variando entre R$ 4,09 e R$ 4,19 por litro da gasolina. Os postos estão todos aumentando os valores do preço da gasolina. E para a gente que depende especificamente da gasolina, está complicado. É vergonhosa para nós brasileiros termos que estar nessa situação para poder abastecer o carro. Ontem à noite, o governo federal anunciou um acordo com a categoria que, entre outros pontos, estabelece a redução de 10% no preço do diesel por 30 dias. O que não convenceu os caminhoneiros que mantiveram os bloqueios. Aqui no estado, são 14 pontos em que há protestos. Enquanto não há uma solução para o impasse, o jeito é esperar. O que é um desrespeito é essa proposta do governo de abastecimento de todos os derivados do petróleo que aumenta de mês em mês, enquanto os salários dos trabalhadores são congelados.